Eu não acredito, mô! Ha, 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 não! Turn down, pô! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. De antemão, já quero agradecer ao Rodolfo Barrow, meu brother, do meu clã, Bruno Clash YouTube. E mandar um salve aí pra todo mundo do clã, do segundo clã dele. O Escudo Ativo BR, moleque, belo nome de clã, né? É um clã de Clash of Clans e Clash Royale. É isso daí, rapaziada. Então, bora ver o que acontece. Hoje, neste vídeo, teremos duas lendárias, no mínimo, rapaziada. Vamos abrir aí os melhores, alguns dos melhores baús possíveis no Clash Royale, rapaziada. Teremos aí um baú lendário, um baú mágico, um baú gigante, um baú épico. Tem baú da coroa, tem baú de madeira, tem baú de torneio, tem baú de desafio. E tem uma segunda lendária, que é o outro baú lendário, rapaziada. Então, neste vídeo, teremos duas emoções aí, duas cartas lendárias neste vídeo. E vamos ver aqui qual é a carta lendária que ele ainda não tem. Bom, ele não tem ainda o Dragão Infernal e também não tem o Lava Round. Dos que ele usa, ele usa Princesa no deck dele e Mineiro no deck dele. Então, o que eu gostaria de trazer pra ele hoje? Princesa, Mineiro ou uma das duas que ele não tem ainda, de repente. Ou as duas, né? Vai saber. Dragão Infernal e Lava Round. Então, essas são as metas deste vídeo. E pra fazer a zoeira mais top ainda, vamos começar um pouco diferente aí o vídeo. Vamos começar já com um baú muito legal, que é o baú gigante, rapaziada. Troquei aí, não vou abrir os outros primeiro. Vou primeiro no baú gigante. Já quero na hora ir no baú gigante, rapaziada. Então, vamos lá. Vamos aí abrir o baú gigante do Rodolfo Barba. Partiu! Vamos lá, bora. Bora pra cima. 1.686 de ouro. Bastante ouro. Ele tá com muito lá já também. Mais nove corredores. Nove corredores. Ele já tava pra evoluir o corredor. Ganhou mais nove agora. Vamos lá, mais duas. 22 Mega Servos. O Mega Servo que é muito bom. Dá pra usar em vários decks. Diversos decks. E tá sendo muito utilizado por todo mundo, né, rapaziada. E o último aí é o Gigante Real. Onde ele vai poder evoluir o Gigante Real dele, se ele quiser, rapaziada. 273 Gigante Real. Vai pro nível 11, mano. Muito top. Esse baú gigante eu gostei, rapaziada. Veio coisas muito boas. Bom, vamos lá. Vamos agora abrir aqui o... Qual é o baú? Vamos abrir aqui um baú de desafio, vai. Baú de torneio. Vamos no baú de torneio. Aqui um torneiozinho que ele ganhou. Que foi de 10 cartas, se não me engano. Foi isso mesmo. Partiu abrir aí baú de torneio só pra constar. 70 de ouro mais uma arqueira, mais quatro goblins, mais quatro espíritos de fogo e mais um matou inferno. Quero agradecer novamente a ele aí, que fez toda a correria pra juntar todos esses baús. E depois mandou lá e falou, cara, abre pra mim. Agora tem um baú do grande desafio com nove vitórias. Ele quase chegou lá a ganhar o grande desafio, mas tá aí. Nove vitórias, vamos lá. De repente vai saber, né? Então partiu abrir. Baú aqui. 11.500, muito top mesmo, muito top. Mais quatro megacervos, mais 33 bárbaros. Mais sete cartas, hein, rapaziada? Vamos lá. Dez cabana de goblins, muito legal. Mais 75 tesla, não curto, não curto. Mais cinco cartas. Um príncipe das trevas, ele não utiliza. Beleza? Mais quatro cartas. Choque! 119 choques. Quase evoluiu, quase evoluiu. Essa é uma carta muito boa, muito bem utilizada pelos jogadores de Clash Royale. Vamos lá, mais três cartas. 245 hordas de servos, rapaziada. É muita horda de servos. Essa carta é muito boa e vem numa quantidade muito boa também, rapaziada. Vamos lá, mais duas cartas. A última carta aqui. Mosqueteira, 39 mosqueteiras. Uma carta muito bacana também, uma boa quantidade. E a última carta, rapaziada, vamos lá. Príncipe! Quatro príncipes aqui pro Rodolfo Barba, meu irmão. Abrimos o baú de desafio, o baú de torneio. Agora vamos nos baús aqui que estão na nossa mão aqui pra abrir isso aqui, rapaziada. Então vamos lá. Vamos abrir aqui um baú épico agora, rapaziada. Baú épico, partiu. Uma fúria. Temos mais nove cartas ainda pra puxar aqui. Então vamos lá, mais uma. Partiu. Um príncipe das trevas. Meu Deus, mais um príncipe das trevas. E a última carta partiu. Oito esqueletos. Nossa, exército de esqueletos, rapaziada. Bom, esse baú não foi bom. A gente viu que não foi bom. Bom, vamos abrir aqui um baú grátis pra não perder o costume. Vamos abrir um baú grátis agora. Baú de madeira, mais 87, mais um coletor de lixo e 10 morteiros. Não foi bom. Mais um baú grátis aqui. Baú de madeira. Oito esqueletos de ouro, mais duas gemas, mais um gigante. E 10 choques. Quase evoluiu. Falta 45, mano. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos abrir aqui o baú da coroa, rapaziada. Baú da coroa. Pra ver se consegue alguma coisa bacana também nele aqui. 577 de ouro, mais duas gemas, mais 13 choques. Quase chegando a evoluir ali. Falta 32 pra evoluir o choque. Vamos lá, mais uma carta. Mega servo. Bela carta também, muito boa carta. Mais duas cartas pra puxar. Tesla. E agora deve vir uma rara. Vamos lá, rapaziada. Partiu. Boa, veio uma carta aqui. Boa, príncipe das trevas novamente, rapaziada. Bom, agora a gente tem o seguinte. Tem a seguinte situação. Um baú mágico e dois baús lendários. Então, vamos abrir aí o baú mágico. E deixar os dois lendários pro final. Baú mágico partiu. 662 de ouro, mais 7 cartas. 6 goblins, mais uma lápide. Mais 11 choques, meu Deus. Faltou 21 choques, mano. Pra poder evoluir. Quase eu consegui evoluir pra ele aí o choque. Pro nível 11. Vamos lá, mais 4 cartas aqui. Temos mega servo. Novamente, mais 7 mega servos. Tá quase indo pro 7 ali, nível 7. Mais 3 cartas. Temos 71 espírito de gelo, moleque. Essa é uma carta que todo mundo utilizando também, rapaziada, ultimamente. Vamos lá, mais 2 cartas. Temos aqui 15 mosqueteiras. Bela carta. Bela carta. Faltou ali 12 pra evoluir. Olha o que que é isso, mano. E a última carta aqui deve ser uma carta épica, mas quem sabe, né? Então partiu. Carta épica. Fúria. Fúria aqui pra vocês. Rapaziada, chegou a grande hora, rapaziada. Então vamos lá. Nós temos aí dois baús lendários pra abrir, mas vamos lá. Vamos rezar aqui. Eu quero, como eu disse, ou princesa ou mineiro. E de repente aí pra liberar duas cartas novas pra ele, eu queria o dragão infernal ou lava hound. Então, princesa, mineiro, lava hound ou dragão infernal. Rapaziada, essas quatro são as que eu quero trazer pra ele, rapaziada. Então vamos lá. Partiu, moleque. Vamos lá. Meu Deus. Carta lendária. Carta lendária. Vamos lá. Partiu. Abriu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lava hound. Turn down, fulgão. Yes. Que bokeh, moleque. Que sorte, moleque. Lava hound, moleque. Que bacana, hein. Bacana. É bacana sim porque eu uso, rapaziada. O negócio tá ficando muito top usar o lava hound nas estratégias aí com o mega servo. Cara, vale muito a pena, mano. Lava hound aí pro Rodolfo. O Rodolfo Barba vai ficar feliz, será? Depois eu trago pra vocês falando um pouco mais. Vamos lá, bora. Lava hound foi a primeira carta. Então a gente já conseguiu desbloquear o lava hound. Não vou nem mexer nela aqui, ó. Partiu. Vamos lá, vamos lá. Não quero nem ver, mano. Tô até com medo, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Cliquei aqui. Vamos comprar. Vamos comprar a oferta baú lendário. Tomara que venha alguma carta bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Partiu. 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 Foi. Compramos. Compramos. O que será que veio? Meu Deus do céu. O Trollcore. Não acredito, mano. O tronco, mano. Não. Ah, não. Você é louco, moleque. O tronco, mano. Não. Tanta coisa boa pra vir, mano. Tanta coisa boa pra vir E vem o tronco, mano, que loucura, cara Que doideira Bom, rapaziada, é isso daí, espero que vocês estejam mais felizes Do que o Rodolfo Barba Vai tá por aí, mas é isso daí Às vezes acontece, né, rapaziada Então, vamos lá, já deixa aquele like pra fortalecer o canal Se você curtiu essas zoeiras Se você curte essas zoeiras de abertura De baú, já mete o like Já comenta aqui embaixo o que você queria que eu Tirasse pra ver minha reação É a primeira vez, acho que eu Não, é a segunda vez que eu tiro o tronco, só que dessa vez O cara não queria ganhar o tronco Da outra o cara queria ganhar, então foi melhor Então é isso daí, rapaziada Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Essa é a chance, não percam As atualizações de Sneak Peaks O canal Bruno Clash Sempre em primeiro lugar É isso daí, rapaziada, um abraço Fui! Tchau! Tchau!